O descarte correto de lâmpadas queimadas ajuda a preservar o meio ambiente. Um acordo assinado hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e representantes da indústria e do comércio de lâmpadas é mais um passo para implantar o sistema de logística reversa no setor. O processo de logística reversa é quando um produto descartado pelo consumidor retorna aos fabricantes que dão um destino correto para os produtos. A iniciativa está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010.